Bom dia, amanhecendo com Cristo. A melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre na presença de Deus. Eu já quero agradecer a sua companhia, muito obrigada por estar aqui mais uma manhã, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Você que está inscrito aqui, minha gratidão, muito obrigada. E você que nos ouve e ainda não faz parte deste canal, eu convido você a se inscrever. Faça parte desta comunidade onde o desejo é aprender mais e mais sobre Deus. Hoje nós falaremos sobre Salmos 73. Ele contém 28 versículos. Foi escrito por Azaf. Azaf era um dos líderes de música no templo do rei Salomão. Ele é um compositor de Salmos e também um levita. Mas aqui neste Salmos, escrito por ele, ele fala sobre a prosperidade do ímpio, daquele que não tem compromisso com Deus. E por ficar observando e vendo essa falsa prosperidade, ele diz no versículo 2 assim, Aqui traz uma fragilidade de um servo de Deus ao parar de olhar a Deus e começa a olhar ao seu redor. Ele diz, meus pés quase desviaram. É uma luta constante, né? Que nós enfrentamos e é uma luta interna, onde nos traz uma sensação de fraqueza ao comparar nossa vida com a do ímpio. Precisamos refletir então sobre essa vulnerabilidade e buscar o reino de Deus. Todos nós passamos por essa crise de fé. Mas Azaf, ao entrar no santuário, ele percebe que os ímpios estão em um caminho de destruição. E a confiança que eles colocam em suas riquezas é ilusória e temporária. Então, lembre-se de que a vida nesta terra é passageira. E a justiça de Deus virá e os ímpios enfrentarão a consequência de suas escolhas. Então, meu amigo, escolha por Deus. Mantenha sua perspectiva e sua confiança nele. E mesmo quando tudo parecer injusto, lembre-se de que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui na tua presença para te adorar e te agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigada por nos ajudar a refletir e entender que os nossos olhos têm que estar fitados no Senhor. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Senhor, já abençoa essa pessoa que nos ouve. Já ajuda, Senhor, a enfrentar as suas batalhas internas, para que essa pessoa entenda de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de sua alma. Nós podemos, sim, ser prósperos, mas a prosperidade não nos pode afastar de ti. Então, nos ajude, Senhor, a permanecer firme, constante na tua presença. O Senhor sabe também que nós temos um caderno onde há vários nomes e petições. E eu peço ao Senhor, Pai, atenda-os conforme a tua vontade. Atenda-os conforme o seu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Que a graça e a bondade do Senhor possa estar aí, ó, bem pertinho de você. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Para nós, a sua participação é muito importante. Excelente dia, permitindo o Senhor. Amanhã estaremos de volta a partir das 5 da manhã. Um grande abraço. Tchau. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.